Dragon Quest Builders voltou, caras, e dessa vez o jogo finalmente foi lançado no dia, se não me engano, 12 de outubro de 2016, e a gente vai continuar exatamente onde a gente parou das duas gameplays que a gente havia feito da demo, porque o início é exatamente igual. Pra você que não sabe do que se trata, esse aqui é um jogo que mistura os elementos de Dragon Quest, uma série aclamadíssima de RPGs que já existe há muitos e muitos anos, com Minecraft e a questão das construções, você tem blocos e tudo mais, veja os outros vídeos pra você ver onde a gente parou. Recapitulação feita, a primeira missão nossa hoje é, então, a gente procurar uns animais chamados quimeras, vocês conhecem os quimeras? São seres que parece que são feitos de vários animais, é como se fosse o ornitorrinco dos tempos antigos, eles misturavam leão com pássaros, águias e mais uma cacetada de coisas, se é que eu tô falando do animal certo? O dia chegou, caras, eu tava indo na direção da quest, mas me bateu aquele medinho, e se os quimeras forem poderosos? Aí eu me lembrei que aqui no baú eu tenho um item pra poder fazer uma armadura, pra melhorar a nossa armadura, que é essa Coarse Cloth, que é uma roupa melhor, melhorzinha do que a que a gente tá, então vamos pegar ela aqui e vamos fazer aqui na nossa forja uma armadura mais legal do que essa que a gente tá usando, essa Ragged Rags a gente usa pra fazer o Coarse Cloth. Então vamos lá, olha lá, ela tá nos equipamentos e vamos aproveitar esse momento pra fazer também o Walking Club, pra gente melhorar a nossa arma, e vamos fazer duas, porque as armas costumam quebrar, a gente nunca sabe qual vai ser a duração dessa aventura, então vamos nos preparar. Preparações prontas, vamos equipar as coisas. Equipando a nossa armadura a gente vai ter uma coisa melhor, então já colocamos e já mudou a roupinha do peço, acho muito louco isso, cara, desde pequeno é uma das coisas quando eu vi RPGs eu falava mas muda a roupa do personagem quando você coloca um equipamento novo, e aí eu sempre fico abismado com isso mesmo, com essa tecnologia sendo usada hoje, vamos lá então. Esse é um momento incrível onde eu acho que a gente chegou nas quimeras, só que aqui é o contrário das quimeras lendárias, a gente vê um pavão com asa, um bicho meio esquisito, meio estranho que já tá correndo atrás da gente, então vamos descer a porrada nele e ver o que dá, olha lá, conseguimos, aê moleque, então isso aqui é uma quimera mesmo, uma quimera muito mais lamentável do que aquela que a gente tava imaginando, tudo bem, conseguimos a asa da quimera e vamos produzir alguma coisa, mas antes vamos matar essa outra quimera aqui ó, ai, 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 beleza, já morreu, veio a outra pra cima, ótimo cara, terminamos com três penas de quimera e agora a gente pode ver o que dá pra fazer assim que a gente chegar na base, tem mais uma outra quimera, que como é feia essa quimera, tá maluco velho, que às vezes eu fico contando essas historinhas pra vocês de como eu penso, eu não sei se vocês gostam, comenta aí se vocês curtem esse tipo de coisa ou se preferem que eu me atenha apenas a gameplay e não querem saber de absolutamente nada sobre minhas historias de videogame, porque aí eu fico sabendo se vocês curtem ou não isso e continuam ou não assistindo o vídeo de maneira a ficar mais agradável. Vamos lá então, matar mais uma quimera e eu gosto de pegar várias coisas, velho, eu não gosto de ir embora só com um não, então vamos, ô caramba, soltando bola de fogo na gente assim, rapaz, é feio, mas é poderoso, então vamos terminar de matar, ô beleza, beleza, beleza. Agora, caras, a gente pode fazer o seguinte, eu tô carregando esse tronco aqui, porque esse tronco permite que a gente construa coisas, ó, deu o respawn, coisas básicas, ó, então a gente coloca ele aqui e a gente pode construir onde quer que a gente, ó, sai quimera, não, cara, eu vou morrer, caramba, eu ia construir um negócio pra me curar, vamos aqui, ó, primeiro, isso, beleza, o creme de cura é o que a gente vai construir nesse momento, precisa de três desse negocinho, já foi, e a gente já vai usar o creme de cura agora, ó, curamos 15, agora mata esse quimera aqui, tá seguindo a gente, beleza, e agora nesse mesmo ponto que a gente constrói, a gente pode construir uma asa de quimera, que é aquilo que talvez vai impressionar o rolo, então vamos lá, cinco asas que precisa, construímos uma asa de quimera e temos três usos pra esse item que a gente vai ver pra que serve já, já, vamos lá pro rolo agora, vamos continuar carregando o nosso negócio aqui, só bater, colocar o nosso equipamento e bora. Em nossas aventuras a gente esqueceu de comer, caras, estamos passando fome, temos apenas um pãozinho lá, então vamos comer pra encher a nossa barra de fome, porque afinal de contas, barriga vazia, peito num par em pé, ótimo ditado, eu misturei 350 ditados e eu queria dizer saco vazio num par em pé. Rolo, a gente fez uma parada épica agora, vamos ver o que ele quer dizer pra gente. Completamos a nossa quest, caras, mostramos pro rolo que somos o construtor lendário, e agora a gente tem duas missões, primeiro, construir essa cidade e retornar à sua antiga glória, e segundo, descobrir o que aconteceu, que todo mundo ficou decadente e perdeu a capacidade de construir. Será que a gente vai conseguir? Agora o negócio tá meio tenso, caras, a pipa, esta moça seduzente aqui, está com fome, e a gente buscar fruta na floresta não adianta muita coisa, porque a gente vai ter que estar sempre dependendo disso. Então, é bacana a gente construir uma cozinha, pra gente cozinhar as paradas e colocar num baú, se a gente puder comer, quando quiser comer, vai ter comida pra galera. E nosso objetivo dessa gameplay agora é construir uma cozinha, dessa vez sem blueprint, sem nada, vai ter que ser na cachola, na raça, vamos ver se a gente consegue. Tá ficando de noite, tá ficando complicado, mas a primeira coisa que a gente precisa são blocos pra fazer as paredes. A gente tem 81, mas é sempre bom ter mais. E eu vim aqui longe, a nossa cidade tá lá atrás, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vim longe porque a gente vai precisar destruir essas paradas, e aí fica meio feio se a gente destruir perto lá. Então eu afastei pra gente nem ver essa destruição que a gente tá causando aqui, pegando várias e várias pecinhas ou blocos pra gente construir a estrutura da sala. Vocês lembram que pra fazer uma sala é necessário paredes, é necessário uma fonte de luz e é necessário uma porta. Então é isso que a gente vai fazer agora. Conseguimos coletar duzentas e tantas pecinhas, a gente tá cheio de bloquinhos de pedra, então a gente passou a noite coletando nos perigos noturnos. Vamos dar uma dormida pra ficar de dia e ficar mais bonita a gameplay. Um dia lindo está nascendo. Olha o sol, acordamos aqui e vamos agora construir a nossa cozinha. Vamos construir desse lado aqui em uma cozinha bem jeitosa. A gente precisa de uma bonfire, uma fogueira, pra colocar as paradas em cima. Quebramos o nosso pedacinho de pau aqui que a gente usa como arma. Vamos colocar aquele outro que a gente construiu aqui. É por isso que é bom a gente ter sempre mais do que uma. Agora temos uma clava épica pra poder bater, ela bate um pouco mais forte. Vamos então construir aqui. A gente pode construir uma bonfire, mas eu acho que a gente tem aqui no baú alguma. Tem duas bonfires aqui, que são as fogueiras. Então vamos colocar uma delas aqui, só uma no nosso inventário. E vamos lá, vamos começar primeiro planejando onde vai ficar a fogueira. Acho que aqui tá bom, né? Bota ela aqui, beleza. Agora, as partes da lateral e, sei lá, a gente tem que colocar alguns itens aqui, tipo um baú e tal. Então vamos lá. Esse jogo é muito incrível, velho. Eu espero que vocês gostem da gameplay pra gente conseguir fazer uma série bem legal, com muita gente assistindo e gostando. Tá recebendo muitas e muitas reviews positivas. Isso é muito, muito bom, velho. É uma ideia genial que os caras tiveram. Vamos fazer o seguinte, a gente tem uma porta aqui também. A gente vai pegar ela e vai colocar aqui pra gente evitar de ter que construir uma porta, já que a gente já tem. E agora a gente vai aplicar essa porta nesse espaço vazio pra poder encher o nosso quarto e fazer uma pequena cozinha, ó. Beleza. Construímos um quarto vazio. E agora, velhos, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar essa fogueira aqui de volta? Vem cá, fogueira. Beleza. Pega a fogueira de volta. Tá vazio ainda, mas relaxa. Porque a gente vai ter que usar ela aqui, ó, pra construir a parada que a gente precisa fazer, que é o negócio da cozinha. Então, ó, precisa de uma fogueira, precisa de grama e tudo mais. Vai lá. Vamos lá. Isso, garoto. Fizemos um upgrade na nossa fogueira. E agora teremos uma cozinha. Mas antes, tem que pegar o baú também. Tem que construir um outro baú pra eles poderem colocar a comida lá. Então agora sim vai estar tudo completo. Beleza. Nossa mochila já tá cheia. Vamos lá. E vamos terminar a cozinha. Ficou bonitinha, né, velhos? Não tem janela e tal, mas porque a gente não tem essa capacidade ainda. Mas de qualquer forma, vai lá. Botamos a parada. Grandão, né? Fica muito maior do que a fogueira só. E agora aqui a gente bota um baú. Olha lá, ó. E a gente conseguiu fazer uma cozinha sem nem... Olha, a mulher tá em cima da parede. Ela é muito ousada, essa pipa. Sem nenhum tipo de blueprint. É isso aí, velhos. E agora a gente vai poder fazer comida na própria cidade. A galera não vai morrer de fome. Vai lá, pipa. Olha a felizona lá. Ah, que delícia, cara. Missão cumprida. A gente vai para essa gameplay nesse momento. Eu espero que tenham gostado. Quero fazer gameplays curtas, objetivas. Obrigado por terem assistido. Passa para os amigos. Deixa o joinha. E vamos que vamos, velhos. Acompanha sim com a gente. Para a gente poder fazer uma coisa muito legal. Vamos lá. Então eu conto com vocês, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Me segue nas redes sociais. Deixa aquele joinha. Não esquece não para dar aquela força master. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá. E antes fica com esse vídeo incrível. Homem-Aranha Shattered Dimensions. Esse é o segundo vídeo. A gente fez o primeiro. Vocês gostaram pra caramba. Falaram faz série. Deram um monte de likes. Então vamos continuar assim.